Muita gente chega até mim perdido, fala assim, Leandro, por onde que eu começo? Aonde que eu começo a avaliar os riscos? O que eu tenho que fazer? Qual que é o caminho, etc e tal? Eu falo, eu pensando assim, com toda a minha experiência, eu comecei a bolar de uma maneira. Leandro, por onde você começa? Qual que é o caminho mais simples que você traça para começar a entender as exposições, as toxicidades do produto, etc? Muita gente já vai falar assim, vai atrás da FISP, que blá, 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 blá. É, FISP, a maioria das vezes você vai começar por aí. É um caminho, tá? Mas, na verdade, o checklist que você tem que buscar é a composição dos produtos que estão sendo utilizados. Então, você começa ali a fazer o levantamento de todos os produtos que são utilizados naquele ambiente e com a sua composição química. Leandro, tem que listar todos os agentes químicos presentes no produto químico. Claro, ué. Se você quer ter segurança para avaliar o risco químico, por que você vai deixar um produto químico do lado de fora? Nossa, mas tem muita coisa, vai dar um trabalho. Sai da higiene ocupacional. Já clica aqui, ó. No cantinho ali, fecha. Sai da aula de fininha, francesa. Vai dar trabalho. Mas é aí que mora a felicidade, né? Igual. Eu vou dar esse exemplo para vocês. Recentemente, eu fechei uma consultoria para uma grande empresa do ramo alimentício em que eu vou dar a consultoria para eles para analisar todos os produtos químicos que são utilizados no processo produtivo deles para estudar desde enquadramento de insalubridade e aposentadoria especial. E aí, o que eu faço? Primeira coisa, eu quero saber cada produto que eu tenho lá e a composição de cada produto. Tudo. Tudo. E tudo. Não tem como você escapar disso. Se você está achando que vai ter formuleta mágica, não tem não. É trabalho duro mesmo. É trabalho duro e não trabalho burro, tá? A gente tem que diferenciar as duas coisas. Então, você busca essa composição desse produto. Por quê? A partir da composição de cada um desses produtos, você vai analisar quais são as substâncias que estão ali presentes no ambiente para você começar a entender se existe possibilidade de exposição ocupacional. Porque essa é a mãe da higiene ocupacional. Possibilidade de exposição ocupacional. Porque se você não tem exposição ocupacional, seu risco é desprezível. E a composição do produto, os ingredientes, o que tem ali com a sua concentração, vão te dizer, a partir de vários estudos que a gente vai falando aqui ao longo do checklist, mas a partir das avaliações que você fizer ali no ambiente, das suas conclusões, do seu julgamento, se aquele risco é desprezível ou não, ou se aquela exposição é significativa ou não. Então, você tem que ir atrás da bendita composição do produto. Quais são os ingredientes? O que tem ali dentro? Esse é o primeiro passo. Não adianta. Igual eu estava falando para vocês, essa consultoria que eu estou fazendo com a grande empresa. O que eu pedi eles? A primeira coisa que eu falei assim, eu quero todos os produtos que vocês têm, toda a composição deles, inclusive com nome, número caso e faixa de concentração, e uma descrição do uso desse produto. Isso é fundamental para você começar a entender. Esse é o seu primeiro passo. O primeiro passo. Então, essa parte da composição, pessoal, é o X da questão. Você começa por ali. Mas morre ali. Morre ali. Acabou. Ah, vou levantar as fispics. Vou pegar a composição de todos os produtos, etc. Vou ficar ali? Poxa, claro que não. Porque eu já estou preparando para alguém começar a falar assim, nosso Leandro falou que tem que levantar a fispic e olhar a composição do produto. E aí, que tal o reconhecimento de risco? Não, você lembra que eu te falei que é um checklist? Tem várias etapas? Eu te falei que esse é o início. Um risco químico em um ambiente do trabalho, ele não é dado só pelos agentes químicos que estão presentes no processo, que são matéria-prima. Não. Um risco químico, ele pode ser gerado no processo ou gerado do processo. Vocês percebem a diferença? Um risco químico gerado no processo é a partir da composição química da matéria bruta. Da matéria bruta não, da matéria-prima que é utilizada ali. Então, você pega os materiais que são os componentes da matéria-prima e eles são os potenciais agentes causadores de exposições ocupacionais e danos à saúde do trabalhador. Mas isso morre ali? Não. Isso não morre ali. E se esse produto químico, durante esse processo, ele sofre alguma transformação? Então, você tem um produto químico gerado a partir do processo. E aí, uma segunda etapa de um checklist que você tem que fazer, e é o checklist que eu uso no meu dia a dia, é assim que eu penso, é assim que segue a minha linha de raciocínio, é quais são os produtos químicos que são gerados desse processo? Como que acontece esse processo? O que eu tenho que levar em conta? Será que existe temperatura, pressão, alguma radiação, alguma reação química que ocorre nesse processo que pode pegar esses produtos e gerar um outro? E aí, vocês já devem estar começando pensando, poxa vida, ferro, vou ter que conhecer todos os processos da face da Terra. Você acha que aí, assim, você acha que eu, Leandro, que estou aqui na sua frente, frente de centenas de pessoas, nessa aula, centenas, sei todos os processos industriais de cabeça, que eu vou chegar lá e aqui tem tal produto e aqui é gerado tal produto. Vocês são inocentes a esse ponto? Ou vocês têm essa expectativa? Comenta aí pra mim, comenta pra mim. Se tiver essa expectativa, esquece, velho, isso não existe. Gente, eu não sei isso e nem o melhor higienista ocupacional da face da Terra sabe todos os processos na cabeça dele. O que você tem que fazer? Estudar os processos. Buscar informações sobre esses processos. Com as pessoas que gerenciam esse processo. Com as pessoas responsáveis pelos processos. em fontes, em literaturas, livros. E você não precisa inventar a roda, não. Você já pode parar e olhar será que o NIOSH, será que a OSHA, será que a Fundacentro, será que o HSE, será que o Instituto Alemão, o Instituto Canadense, o Instituto Francês já não fez algum estudo desse processo pra mostrar quais são os riscos mais significativos? É assim que a gente faz, meu filho. Você não sabe essas coisas. Lembra que eu te falei que dá trabalho, você é foda? Pois é, você vai ter que estudar. Toda vez que eu chego em um processo novo, eu vou estudar esse processo. Vou buscar essas fontes de informação pra que eu possa ter uma conclusão assertiva e bem fundamentada sobre os riscos que tem ali. Ah, é um processo de solda? Poxa, o NIOSH tem um relatório lá de todo tamanho falando de risco de solda. Se você entra na American Welding Society, AWS, tem um relatório lá falando de quais são os metais de acordo com o tipo de solda que são mais prováveis de gerarem como fumos metálicos. Tem tudo isso, galera. Ah, o Leandro sabe essas coisas de cabeça. Claro que não. De você não tem que ter essa expectativa, não. Não sei se eu tirei um peso das suas costas nesse momento. Porque quando eu falo isso pros alunos do método da Gal Fácil, parece que eu sentir um fardo de uma tonelada das costas deles. que falam assim, olha, você não tem que saber os processos de cabeça. Você tem que estudar e buscar as informações dos processos. E às vezes tem gente muito mais competente que eu e você que já estudou isso. Pesquisadores com dinheiro, financiamento pra fazer pesquisa e descobrir quais são esses agentes. Eu costumo comparar isso daqui ao médico que é aquele médico que atende ali no dia a dia com o médico que é um pesquisador de uma universidade. O cara que é o pesquisador vai lá desenvolver o tratamento, vai desenvolver tudo lá. Esse cara é o cara que sabe o tratamento, que tá ali por trás, sabe como fazer tudo. E ele vai replicar, as pessoas vão pegar esses estudos dele e vão aplicar na teoria. E às vezes o médico que vai te atender não foi o cara que inventou a técnica, mas é um cara que sabe a técnica, estudou que é negócio. É mais ou menos assim. Às vezes você vai ter uma pessoa que estudou o processo e tudo mais e aí ele vai escrever um relatório. Você vai estudar esse relatório, esse artigo, etc. e aplicar no dia a dia. Isso que tá começando a me entender. Você não precisa achar, ter a expectativa que você vai saber essas coisas todas.